Fala galera, massa, tô saindo aqui agora de manhãzinho cedo pra gravar um clipe novo, né, pra Inovare, que é a minha outra banda E vou mostrar pra vocês um pouquinho dos bastidores como é que é gravar esse clipe aí com essa galera, valeu? Olha, meu filho já tá aqui com a bateria dele, e aí? E aí, beleza, a bateria não, a Tula tá trazendo a bateria só pra você sem enxergar E aí, uma pergunta que não quer calar, trouxe as baquetas? Ah, é bom de medicando! Olha os cabelos, né, isso aqui é profissional, tá? Nossa, olha aí! Já o técnico aqui com toda molesta, olha aí, ó Rapaz! Agora aqui só faz calor, né? Tá bom? Um pouquinho, um pouquinho, ó Bom, muito louco Nós somos os primeiros a chegar Porra! Somos os primeiros Olha a raizinha, olha a portuzão, olha ali Todo mundo dentro daquela salinha Que lindo! Vai dar certo, vai dar certo! E aqui, ó A Tula vai ligar a música, a data A galera vai dobrar! Só na doglagem, tá? Só na doglagem hoje, meu Deus! Só na doglagem! Eu gravei aqui a minha parte agora no meio de som Eu estou gravando só o instrumental Olha a guitarra Cadê a guitarra? Acabou 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 Eu vou gravar Acabou 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 Eita, resenha! Eita, resenha! Eu tô pronta! Ei! Tá bom ainda, tá? Bora terminar logo, rapaz! Bora logo, rapaz! Vai terminar logo! Vamos pegar o violão ali, né? Lá no Valentina, mas é rapidinho, né? Lá em Mursumago Lá depois do sítio ali que tem... Lá em Mursumago Lá em Mursumago Mursumago Como é o nome Mursumago mesmo? Você é o Magno Não, como é o nome? Você vai ser Magno Não é pra ele nem abrir a boca Mursumago Mursumago É Monsenhor Magno Aí o povo chama o quê? Mursumago Mursumago Minha pátria acabou, agora é comigo Mursumago Mursumago Cont manuscript Vamos estigar nessa porta, vai! Vai, vai! Eita, o clima, velho! Olha o clima, velho! Olha o clima! E aí, velho! 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 Galera, terminou aqui a gravação! Agora vamos embora! Tá, e o carro ficou aqui, ó! Na sombrinha! Ficou ótimo! Tá maravilhoso! Tá parecendo uma sauna! Vamos embora! É isso aí! Valeu, galera! Vou mostrar pra vocês o making of! E aí, depois, eu posto o clipe inteiro pra vocês virem! Massa! Valeu! Até mais!